Música Ok, domingão, 10 de maio, dia das mães Vamos lá, estamos aqui no supermercado Peg Tudo E vamos começar agora aqui com a... Josimeide Josimeide, o teu mensagem aqui para os dias das mães, para a tua mãe, para todas as mães do Brasil Mãe, eu te amo, Tereza Ela tem uma, na onde? Minha mãe mora aqui em Santa Gália mesmo Ok, muito obrigado, tá? Parabéns a todas as irmãs A gente vai rodar uma circulada aqui, entrevistar mais um pessoal já já, a gente vai Beleza, o BTVSA continua aqui no Peg Tudo Que está deixando agora a filha, filha, a tua mensagem para a tua mamãe, para todas as mamães do Brasil Ah, um grande beijo para minha mãe, para todas as mães, para todos os clientes Todas as mamães, né? Enfim E que ela tenha muita paz, muito amor, muita felicidade E esse amor incondicional, né? Que só a mãe tem Beleza, continuamos aqui no Peg Tudo Estamos aqui com a Mariana, ela que vai falar, passar sua mensagem para a sua mãe Nesse dia 10 de maio Dia das mães, esse dia mais importante, claro, para todos nós Para todos que têm mãe, para aqueles que, infelizmente, elas já se foram Mariana, sua mensagem para a sua mãe Não, eu queria dizer que ser mãe foi, assim, uma etapa muito maravilhosa da minha vida Porém, muito difícil Que, para minha mãe, eu falaria que eu sempre me espelho nela Para educar a minha filha, dar amor, dar carinho Mas é difícil, né? Educar é difícil Mas a gente procura fazer o melhor E ser mãe foi, eu diria que a melhor coisa da minha vida mesmo Que aconteceu, porque foi muito maravilhoso É uma coisa que quem não, só quem tem para saber como é Muito obrigado pelo teu depoimento, tá? Gosto linda dessas crianças A gente continua aqui, vamos circular a cidade E já já a gente volta com os maios Olha isso, gente, continuando aqui Vamos conversar aqui com as duas princesinhas A Laura e a Luana Primeiro vamos conversar com a Laura A tua mensagem para a tua mãe no dia de hoje É que ela é muito importante, né? Que não fosse ela Ela não está ligando muito, porque eu gosto muito dela Eu a mais Se ela não estivesse comigo, eu não sei o que fosse a minha Olha, muito linda você, Luana Eu queria dizer que eu amo muito minha mãe Que tem ela, eu não sei o que eu seria hoje Eu queria agradecer ela Ok, muito obrigado, Azul Fala agora com o meu amigo Os Alvim Dê a tua mensagem para a tua mamãe Olha, eu quero dizer que a minha mãe Mãe é mãe, né? É a pessoa mais importante do mundo É que elas mereceriam disso Se não fosse a mãe, eu não estaria aqui Então, especialmente, eu quero dar um abraço para todas as mães do mundo Especial a minha e também para a minha mulher Que além de ser a mãe maravilhosa A minha esposa querida Feliz dia do momento para todas as mulheres Muito obrigado, tá? A gente continua Já já a gente volta com muito mais para você Beleza, a gente continua aqui fazendo a matéria sobre o dia das mães Vamos começar agora com o nosso amigo Rogério Rogério, queria que você deixasse a tua mensagem para a sua mãe Para todas as mães do Brasil Ah, eu queria agradecer a todas Feliz dia das mães, né? Agradecer também a minha mãe Dá um feliz dia das mães para ela Maria Lúcia fez o seu marido Ontem mais de virgem? Nós estamos aqui em Santa Bélia mesmo Em Santa Bala Isso Está ok, muito obrigado pelo desenvolvimento, tá? Abraço, a gente continua Com essa matéria muito importante sobre o dia das mães Beleza, continuando aqui com a matéria sobre o dia das mães Dia 10, o dia mais importante, claro, para todo mundo Estamos aqui com a Ana Beatriz Ana, eu quero que você dê sua mensagem para a tua mamãe Ana, minha mãe é especial Eu sou um feliz E ela fez tudo por mim Ok, muito obrigado Vamos conversar agora com o nosso amigo João João, a tua mensagem para a tua mamãe Mamãe Maria Eu estou longe dos 90, mas eu te amo Feliz dia das mães Olha, continuamos aqui no Pegue Tudo Supermercado Vamos conversar aqui com a Liane Liane, a sua mensagem para o dia das mães Para a sua mãe, para as mães de todo o Brasil Tudo bem Então, gente Posso falar? Então, gente, estamos aqui no Pegue Tudo Queria dar um enorme abraço Um beijo em todas as mães de Santa Velha Das nossas clientes Especial para a minha mãe, que está lá em casa E que a gente vai fazer essa parceria com vocês E que um enorme abraço E fiquem com Deus Beleza, estamos aqui no centro de Santa Velha Já circulando a cidade aqui Entrevistando duas pessoas Que estão mandando mensagens Para todas as suas mamães Vamos conversar aqui com o nosso amigo E manda Manda a sua mensagem para o dia das mães Olha, que todo mundo Pega esse dia Que é um dia muito feliz para todo mundo Aqueles que já estão com a gente Que já partiram para o outro oriente Que a gente peça Que faça umas orações E que esse dia seja muito abençoado A todas as pessoas Principalmente a de Santa Velha Muito obrigada Obrigada a você Ok, continuando aqui no centro de Santa Velha Vamos nos campos a títulos Andando no início Do início A sua mensagem para o dia das mães Eu desejo a todas as mães Muita paz Muita saúde E muita felicidade Beleza A UAB TVFA continua aqui Em comemoração Os dias das mães Conversando com pessoas Aqui no centro de Santa Velha Vamos conversar aqui com o nosso amigo Marco Antônio Marco Antônio Queria que você deixasse uma mensagem Para a tua mãe Para todas as mães do Brasil Que estamos assistindo neste momento Rapaz Falar sobre mãe É uma coisa maravilhosa Porque É aquele amor Incondicional Ele Ele é uma coisa que Que faz com que a gente Sinta prazer em viver É uma coisa maravilhosa Então Eu sinto Pelaquelas pessoas Que perderam Suas mães Porque Não tem como Viver Sem Sem sentir aquele amor De mãe Sim mesmo Uma coisa maravilhosa Se fosse para resumir A palavra mãe Uma só palavra Ah Uma palavra É É muito amor Duas palavras Muito amor Ok Muito obrigado A gente continua aqui no centro de Santa Velha Entrevistando muito mais pessoas Beleza Continuamos aqui no centro de Santa Velha Conversando com pessoas a respeito Do dia das mães Dia 10 de maio O dia mais importante Para todos nós Vamos conversar aqui com a Bianca Bianca Eu queria que você deixasse a tua mensagem Para a sua mãe E para todas as mães do Brasil Eu queria falar com a minha mãe Muito especial Que sempre me acompanham Então onde eu vou Ela está E eu amo ela Tá ok Muito simpática Tá Bianca Muito obrigado A gente continua aqui no centro de Santa Velha Já já a gente volta Já gosta E estou bem acompanhado Vamos conversar agora aqui com a Bruna Bruna Quero que você deixe a tua mensagem Para a tua mãe Para todas as mães do Brasil Que está nos assistindo Nesse momento Eu acho assim Que é bom Porque ela me ajuda Nas coisas Como mais eu preciso E ela é uma boa mãe Para mim Nos momentos mais Assim Quando eu Eu preciso dela Ela está do meu lado E sempre vai estar Por isso que eu amo ela Para resumir Para a minha mãe Para mim Ok muito obrigado Tá Bruna Olha com imagens De Walter Cifaria Teu técnico Do meu amigo Mário Sérgio Campos Gabriel Remake Para o Web TV SA É isso gente A Web TV SA Continua aqui do centro De Santa Velha Agora vamos conversar Com a Maria de Arva Ela vai deixar Sua mensagem Para o dia das mães Dia 10 de maio O dia mais importante Para todos nós Que mensagem Para tua mãe E para todas as mães do Brasil A mensagem Para a minha mãe É que eu amo muito ela Que ela sempre Deve comigo e tudo Ah ela é tudo Para mim Ok muito obrigado Olá gente Continuamos aqui Com a homenagem Do dia das mães Vamos desligar Até agora Com o nosso amigo Moraes Aqui da Flávia Santa Velha Ele que vai deixar Sua mensagem Para o dia das mães Moraes Boa tarde Sua mensagem Para sua mãe Para todas as mães do Brasil Boa tarde Manda um abraço Para todas as mães Neste dia tão especial Para os seus dias Feitos Para as mães Beijão Ok muito obrigado Continuamos com a programação Aqui do dia das mães Matérias de especial Que a gente está gravando Onde você pode curtir Através de www.ebitvsa.com.br Vamos conversar aqui Com o nosso amigo Jão Ele que vai deixar Sua mensagem Para o dia das mães Para todas as mães Aqui de Santa Velha E consequentemente Para todo o Brasil Amanhã É um dia muito importante Que é o dia das mães Apesar Que o dia das mães É todos dias Mas como bom Como moro dia Em maio Dia da mãe Então quero mandar um beijo Para minha mãe Especial Para minha mãe Para minha esposa E a todas as mães Aqui de Santa Velha Em geral Peça essa meninada Que respeite sua mãe Porque mãe É uma só Um abraço a vocês Felicidade Para o dia de amanhã Ok, muito obrigado E parabéns Para todas as mães Do mundo inteiro Obrigado Com nosso amigo Com nosso amigo Tião Ele trata Falta também Sua mensagem Para todas as mães Que estão nos assistindo Tião, boa tarde Sua mensagem Para o dia das mães Uma boa tarde Aqui Estou aqui Olha Fico muito feliz De você estar aqui Participando Da Coab É um lugar Muito especial É um lugar Que eu acho assim Fica assim Meio assim Mas O que eu desejo É para todas as mães Não só da Coab Para a cidade Todas de Santa Velha Porque é merecedor Eu não tenho minha mãe Minha mãe já é falecida Mas Eu falo para todas as mães Daqui Que Que estejam Um bom dia Um bom dia das mães Porque Porque é um dia Muito maravilhoso E Eu deixo aqui Minha mensagem E Parabéns Para as mães Daqui Da Coab De Santa Velha Inteira De Tiozinho Que voltou aqui Para fazer O sucesso dele Que eu usei Falou Uma boa tarde Com a sua matéria Em comemoração A dia das mães Vamos conversar agora Com a Alessandra Alessandra Boa tarde Eu gostaria que você deixasse Sua mensagem Para a sua mãe Boa tarde Nesse momento Se você estivesse Frente a frente Com a sua mãe O que você gostaria De falar para ela Eu te amo Mãe Sinto muito Tua falta Como eu queria Que você estiver Comigo hoje Te amo Beijo Ok Muito obrigado A sua participação Olha A gente continua aqui Direto de Santa Velha Já devemos Icarpandeira Pendurão Mandando um recado Para todas as mães Do Brasil Você que quer acessar www.tvsa.com.br Olá A Web TVFA Continua com a sua Emenagem ao dia das mães Vamos conversar aqui Com a Rosângela Rosângela Gostaria que você passasse A mensagem Para a sua mãe Nesse dia das mães Mãe Eu te amo muito Feliz dia das mães Para todas as mães do mundo Ok Muito obrigado Tá Olha beleza A Web TVFA Continua com a sua Emenagem ao dia das mães Vamos conversar agora Com a Paula Paula Se você tivesse agora Na presença da tua mãe O que você gostaria De falar para ela Gostaria de falar para ela Que ela é uma mãe Especial Guerreira Trabalhadeira Que ela é muito importante Na minha vida E que eu amo muito ela Que Deus abençoe ela sempre E quero desejar Um feliz dia das mães Para todas as mães Em especial a minha Gostaria de falar A mãe e a nossa palavra Única Não, a gente não dá um brilho 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 Feliz dia das mães Gente, depois de mais um dia Eu acho que essa Entre todas as matérias Que a gente fez Seria uma das mais importantes Porque refere-se A mulher mais importante Para todos nós Que a mãe E a nossa matéria Lá do meu parceiro aqui O Mário Sérgio Que infelizmente A sua mãe não se encontra Mais ainda da gente Mas com certeza eu estou aqui no Mário Guardado para sempre no coração Quero mandar um beijão Um abraço Para minha mãe Lá no estado do Ceará Mais principalmente na cidade Ladras da Mangabula Parabenizar todas as mães Aqui de Santa Bela A todas as mães De toda a região De todo o Brasil Com todo o carinho Com apoio Do meu grande amigo Do Valtor Cifaria Agora vamos agora Vem mesmo gente Olá Encerrando a matéria Eu quero Conversar aqui Com meu amigo Meu grande parceiro Cinegrafista De Valtor Cifaria Eu vou também Deixar o seu recado Para a sua mãe Val Quero que você deixe A mensagem Para a sua mãe Para todas as mães Do Brasil Eu só vou falar uma coisa Mãe é uma só Se fosse mãe Não existiria ninguém Nem nós no mundo Não é à toa que Deus Deu a sua Escolheu Maria E onde teve Jesus Que hoje nós estamos Por causa disso E Maria Então Querido dia das mães Para todas as mães Olha beleza Na web TVC Continua com a sua programação Do dia das mães Vamos conversar agora Com a Aline Aline Primeiro da noite Aline gostaria Que você deixasse A mensagem Para a sua mãe Oi mãe Te amo Parabéns para todas as mães Tá Beijo Muito obrigado Obrigada Olha beleza Continuando aqui Com a programação Do dia das mães Vamos conversar agora Com a Aline Agora que vai deixar A sua mensagem Para o dia das mães Boa noite Primeiro Eu queria que você deixasse A sua mensagem Para todas as mães Aqui do Santa Gola E consequentemente Para todo o Brasil Beleza Eu queria Dar um abraço Em todas as mães E desejar Muita saúde E muita força Para tomar conta Do filhote Agora vamos conversar Com o João Henrique João Henrique Meu xará João eu queria que você Deixasse a sua mensagem Para todos os mamães De Brasil Pela hora que você Claro Viu é Eu infelizmente Eu não tenho Mais minha mãe Mas queria deixar Aqui um abraço A todas as mães E eu estou arrumando Outras por aí Tá Muito obrigado Vamos conversar com o Eu que infelizmente Não trouxemos Esse maquiador O teu nome é? Marco Marco Depois eu vou trazer O maquiador Primeiro Com a mensagem Para todas as mamães Para a sua mãe Para a sua esposa Enfim Para todas as mães De Brasil Eu queria deixar Um beijo grande Para todas as mães Especialmente Para a minha Um beijo mãe Amo você Agora a gente Vai conversar Com a Paula 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 O seu recado Para todas as mamães Para a sua mãe Para todas as mães De Brasil Bom eu queria dizer Que mãe A palavra mãe Tem um significado Muito especial O amor de mãe Eu sou mãe E a gente sabe Que só mãe mesmo Aquela mãe De amor De carinho De abraço E às vezes Ela é chata Às vezes Ela é legal Às vezes Ela pega no pé Mas ela sente Que é o melhor Para o seu filho Então eu quero dizer Para todas as mães Que a mãe É chata mesmo Mas ela tem Um fator muito importante Na vida das pessoas E um grande abraço A todas elas Ok gente A equipe da Web do ZFA Estamos saindo agora Aqui da cidade De Santa Bélia Aqui no interior Do São Paulo Estamos indo Com a cidade próxima Aqui Catanduva Onde hoje Sabadão dia 9 A gente está Realizando Uma matéria Sobre o dia das mães Beleza A gente já vai do ZFA Fala aqui direto Agora de Catanduva Vamos entrevistar Aqui agora O Moacir Começado a tentar Com ele A gente está fazendo Essa matéria Respeito do dia das mães Moacir Eu queria que você deixasse A sua mensagem Para a sua mãe Para todas as mães Do Brasil Mais divina Que a gente tem Melhor coisa Que acontece na vida De todos Eu amo minha mãe Você mandaria Que se fosse para Resumir a tua mãe Em sua palavra Qual palavra seria Perfeição Ok muito obrigado Vamos conversar agora Aqui com a Letícia Letícia Deixa tua mensagem Para a tua mãe Para todas as mães Do Brasil Claro que todas as mães Aqui do Catanduva Acho que não tem nem palavra Começou para expressar a mãe E ela é tudo para mim Ela está me olhando Ela é um exemplo De força De raça E eu tenho orgulho Ela Ok muito obrigado Olha a gente vai Continuar dando a volta Aqui pela cidade A toda galera A TV Web S.A. A rua Para todo o Brasil Beleza Continuamos aqui De Catanduva Nossa homenagem Ao dia das mães Vamos conversar agora Aqui com o casal O teu nome é? César Lucas Eu queria que você deixasse A mensagem para a tua mãe Nesse dia das mães Que é amanhã Domingo de 12 Queria eu desejar Um feliz dia das mães Para ela E um futuro melhor Para ela Sim Ok muito obrigado O teu nome é? Ellen Ellen A tua mensagem Além de ser sua mãe Claro A tua mensagem Para a tua mãe Qual mensagem Você deixaria para ela No dia de amanhã? Queria dizer que eu amo muito ela Ela é a melhor mãe do mundo Ok muito obrigada Abraço Olha toda a galera aqui de Catanduva Agradeço demais Sempre o carinho É só acessar www.webtovsa.com.br Beleza O WebtoVSA Continua aqui em Catanduva Estamos aqui com a Fabiola 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 Eu gostaria que você deixasse Um recadinho para a tua mãe Nesse dia das mães O teu mensagem para a tua mãe Mãe Você é muito importante para mim Sem você eu não seria nada Eu te amo Ok E você com certeza Vai deixar um mensagem para a esposa Para a sua mãe Para todas as mães do Brasil Inclusive Também para todas as mães Aqui de Catanduva Com certeza Eu quero parabenizar Todas as mães Né O mundo todo Né E deixar um Eu te amo Para minha esposa Querida Ok Muito obrigado A gente continua aqui Direto de Catanduva Com essa transmissão Do Dia das Mães Com tudo o carinho Apoio Meu grande amigo Walter Cifaria Um abraço a todos vocês Quer acessar É só clicar www.webtvsa.com.br Diz uma lenda Que o dia em que o bom Deus Criou as mães Um mensageiro Se acercou dele E lhe perguntou O porquê de tanto zelo Com aquela criação Em que afinal de contas Ela era tão especial O bondoso e paciente pai De todos nós Lhe explicou Que aquela mulher Teria o papel de mãe Pelo que merecia Especial cuidado Ela deveria ter um beijo Que tivesse o dom De curar qualquer coisa Desde leves machucados Até namoro terminado Deveria ser dotada De mãos hábeis e ligeiras Que agissem depressa Preparando o lanche do filho Enquanto mexesse nas panelas Para que o almoço Não queimasse Que tivesse noções básicas De enfermagem E fosse catedrática Em medicina da alma Que aplicasse curativos Nos ferimentos do corpo E colocasse bálsamo Nas chagas da alma Ferida e magoada Mãos que soubessem Mãos que soubessem acarinhar Mas que fossem firmes Para transmitir segurança Ao filho de passos vacilantes Mãos que soubessem Transformar um pedaço De tecido Quase insignificante Numa roupa especial Para a festinha da escola Por ser mãe Deveria ser dotada De muitos pares de olhos Um par para ver Através de portas fechadas Para aqueles momentos Em que se perguntasse O que é que as crianças Estão tramando No quarto fechado Outro par para ver O que não deveria Mas precisa saber E naturalmente Olhe os normais Para afitar com doçura Uma criança em apuros E lhe dizer Eu te compreendo Não tenhas medo Eu te amo Mesmo sem dizer Nenhuma palavra O modelo de mãe Deveria ser dotado Ainda da capacidade De convencer Uma criança de nove anos A tomar banho Uma de cinco A escovar os dentes E dormir Quando está na hora Um modelo delicado Com certeza Mas resistente Capaz de resistir Ao vendaval Da adversidade E proteger os filhos De superar A própria enfermidade Em benefício Dos seus amados E de alimentar Uma família Com o pão do amor Uma mulher Com capacidade De pensar E fazer acordos Com as mais diversas Faixas de idade Uma mulher Com capacidade De derramar Lágrimas De saudade E de dor Mas ainda assim Insistir Para que o filho Parta em busca Do que lhe constitua A felicidade Ou signifique Seu progresso maior Uma mulher Com lágrimas Especiais Para os dias Da alegria E os da tristeza Para as horas De desapontamento E de solidão Uma mulher Uma mulher Ser mãe É missão de graves Responsabilidades E de subida honra É gozar do privilégio De receber nos braços Espíritos do Senhor E conduzi-los ao bem Enquanto houver mães Na terra Deus estará Abençoando o homem Com a oportunidade De alcançar a meta Da perfeição Que lhe cabe Porque a mãe É a mão que conduz O anjo que vela A mulher que ora Na esperança De que os seus filhos Alcancem felicidade E paz